MÚSICA 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 Dizem o que você quer da vida Dizem, dizem, dizem Segue, segue o som, agora é no improviso Cérebro chegando na profissão, perigo Dizendo que assim, enfim, sigo no som Aqui na TV é, só tem sangue bom E não importa se segue, se inclui Eu sigo filme forte, sai pra lá, sangue ruim Vai chegar mais, chega aí, outra vez Eu quero ouvir vocês Dizem, diz aí O que você quer da vida Muita paz, muita paz Muita saúde Dica O que você quer da vida Dica O que você quer da vida Dica O que você quer da vida Ele apostou no que? Ele apostou Tudo na primeira vez Seu destino Foi ele mesmo quem fez Foi ele mesmo quem fez Foi ele mesmo quem fez O negro não para no tempo Teve um tormento, a dor que é forte Que sentiu lá dentro Maracutaia lá do norte, mano, vai viver Maracutaia cega, cede, de ir pra chover Sabe por quê? O negro não para no tempo Teve um tormento, a dor que é forte Que sentiu lá dentro Maracutaia lá do norte, mano, vai viver Maracutaia cega, cede, de ir pra chover Sabe por quê? O negro não para no tempo Teve um tormento, a dor que é forte Que sentiu lá dentro Maracutaia lá no norte, mano, vai viver Maracutaia cega seco de ir a chover Sabe por quê? O negro não para no tempo Teve um tormento, a dor de forte que sentiu lá dentro Maracutaia lá no norte, mano, vai viver Maracutaia cega seco de ir a chover Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe o por quê? Sabe o por quê? Sabe o por quê? Sabe o por quê? Porque o sol nasce pra todos